Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto bem simples de duas carreiras, tá? Então, eu vou estar utilizando linhas de algodão e uma agulha número 5 de 3 milímetros, tá? Eu vou começar com o amarelo, fazendo o múltiplo de 2 mais 1, tá? Então, aqui é só fazer 2, mais 2, mais 2, até o tamanho desejado, e lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui um ponto baixo, uma correntinha, pulo 1, no seguinte um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final, tá? Então, aqui um ponto baixo, uma correntinha, pulo 1, no seguinte um ponto baixo, uma correntinha, e assim eu vou fazer até o finalzinho aqui, tá? Aqui eu faço uma correntinha, pulo 1, e aqui no último, eu deixo duas laçadinhas, que eu vou pegar o fio azul, tá? Vou arrematar com o azul. E aí Ok? Aí eu faço uma correntinha aqui, vou virar, então aqui eu vou fazer um ponto baixo. Meio ponto alto. E aqui nesse espaço, meio ponto alto, meio ponto alto. No espaço seguinte, então eu vou pular aqui um ponto baixo aqui, onde tem a correntinha, meio ponto alto, meio ponto alto. Então, aqui novamente, ó, meio ponto alto, meio ponto alto, pulo ponto baixo, na correntinha, é só fazer dois meio ponto alto. Meio ponto alto, pulo 1, no seguinte, meio ponto alto, meio ponto alto, tá? Onde tiver correntinhas, você faz dois meio ponto alto. Tá? E aí aqui no seguinte, aqui no seguinte, e termino aqui com um ponto baixo, no último ponto. Eu faço uma correntinha, vou virar, então aqui, um ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, bem aqui, vou fazer uma correntinha, então aqui, ó, tá? Bem aqui no meio, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. E aí aqui novamente, ó, um ponto baixo, uma correntinha. E aí aqui, um ponto baixo, uma correntinha. Ó. Tá? Então, novamente, ó, eu vou assim até o final. Então, repetindo a primeira carreira. Tá? É só fazer assim. E aí, aqui no final, eu faço um ponto baixo aqui, faço uma correntinha, e aqui no ponto baixo, puxo duas laçadinhas. Aí eu troco com a linha amarela. Tá? Então, vou fazer assim. Ó, tá assim, passo por baixo, pego o amarelo, tá? E faço uma correntinha. Agora, é só repetir novamente a mesma coisa, aqui, um ponto baixo, tá? Então, aqui onde tem a correntinha. Dois meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Por um ponto baixo aqui. Dois meio ponto alto. Então, é só seguir fazendo essas duas carreiras, tá? E aí, aqui onde tiver a correntinha, o espaço, né? É só fazer dois meio ponto alto. Ok? Vai ficando assim. Tá bom? E aqui eu já tenho uma amostra. Tá? Ficou assim. Ok? É bonitinho, porque aqui fica os buraquinhos, né? Das correntinhas. Se você for fazer com uma linha mais grossa, dá pra ver aqui o buraquinho. Tá? E tem um detalhe aqui do ponto baixo. Aí, você pode usar assim. Desta forma, tá? Ó. Ou assim. Também fica bonitinho, né? Ok? Deixa mais pertinho aí pra vocês verem. Tá bom? Ou assim. Ou assim mesmo. Tá? Parece um monte de gatinho. Ai, ai. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe uma joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.